Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Desde já conto com a sua ajuda, deixe seu like no início do vídeo e inscreva-se aqui abaixo. Turista morre eletrocutada com a filha nos braços. Camila Pinheiro da Costa pisou em um fio de alta tensão durante o carnaval de Nova Viçosa, na Bahia. Uma turista mineira morreu eletrocutada com a filha nos braços no último domingo, 27, em Nova Viçosa, BA, informa o jornal O Tempo, de Minas Gerais. Segundo a publicação, Camila Pinheiro da Costa, de 27 anos, estava curtindo o carnaval na cidade baiana quando pisou em um fio de alta tensão na Avenida Oceânica, uma das principais vias do município. A filha de Camila, de apenas 4 anos, estava em seu colo, ficou ferida gravemente e está hospitalizada. A mãe morreu na hora. Após o acidente, a Companhia de Energia Elétrica de Bahia, Coelba, foi ao local retirar os fios da via. Chegamos ao fim de mais um vídeo, não esqueça de avaliar, compartilhar e deixar um comentário. Até a próxima!